O impacto das tecnologias nas organizações, uma nova era de transformação. A era digital trouxe uma transformação profunda nas organizações, modificando não apenas suas operações, mas também sua essência e propósito. No contexto atual, observamos uma transição de sistemas fechados, que eram tradicionais e rígidos, para sistemas abertos, onde a flexibilidade e a adaptabilidade são fundamentais. Esse movimento reflete uma necessidade premente de inovação e resposta rápida às mudanças do mercado. As organizações que se ajustam a essa nova realidade conseguem não apenas sobreviver, mas também prosperar em um ambiente altamente competitivo. Um dos aspectos mais significativos dessa transformação é a mudança na própria razão de ser das organizações. Muitas delas redefiniram seus objetivos e suas missões, movendo-se em direção a modelos de negócios mais sustentáveis e socialmente responsáveis. Por exemplo, empresas que antes focavam exclusivamente em lucros estão agora se voltando para práticas que promovem a responsabilidade ambiental e o bem-estar social. Essa mudança não apenas atende às demandas dos consumidores, cada vez mais conscientes e exigentes, mas também posiciona as empresas como líderes em suas indústrias, contribuindo para uma sociedade mais justa e equitativa. A estrutura do trabalho dentro das organizações também evoluiu de uma perspectiva de controle rígido para uma abordagem que prioriza a facilitação do aprendizado. As hierarquias, antes tão evidentes, estão sendo reduzidas, permitindo que os colaboradores se sintam mais à vontade para compartilhar ideias e inovar. Essa diminuição de níveis hierárquicos promove uma cultura de colaboração, onde cada membro da equipe é incentivado a contribuir com suas habilidades e conhecimentos. Em empresas que implementam essa abordagem, observa-se um aumento significativo na motivação e no engajamento dos funcionários. A gestão por processos emergiu como uma solução eficaz para substituir a antiga estrutura departamental. Essa nova metodologia permite uma visão mais integrada e holística das operações, resultando em reduções de tempo e custos. Ao focar nos processos em vez de departamentos isolados, as organizações podem identificar e eliminar ineficiências, otimizando suas atividades. Um exemplo prático disso é a implementação de sistemas de gestão integrada que permitem a automatização de tarefas e uma comunicação mais eficaz entre as equipes, resultando em melhores resultados e maior satisfação do cliente. Outro impacto notável da tecnologia é a aceleração do ciclo de produção. A capacidade de desenvolver e lançar produtos no mercado em um tempo reduzido é crucial para a competitividade. As organizações estão utilizando ferramentas digitais para aprimorar suas cadeias de suprimentos, permitindo um fluxo de trabalho mais ágil. A capacidade de resposta rápida às demandas do mercado se tornou uma vantagem estratégica, com empresas capazes de adaptar seus produtos e serviços em tempo real, conforme as necessidades dos consumidores. As estruturas organizacionais também estão se transformando, com a rigidez dando lugar a formatos mais virtuais e flexíveis. A digitalização das operações permite que as empresas se ajustem rapidamente às mudanças no ambiente de negócios. A flexibilização das estruturas é particularmente benéfica em tempos de incerteza, quando a capacidade de adaptação pode ser a chave para a sobrevivência. As organizações que adotam essa abordagem conseguem reagir mais rapidamente a crises e oportunidades emergentes, mantendo-se competitivas e relevantes. O monitoramento de atividades e processos também passou por uma reconfiguração significativa. O controle in loco, antes considerado essencial, cedeu espaço ao monitoramento remoto. Isso é possibilitado por tecnologias de comunicação que permitem o acompanhamento das operações em tempo real, independentemente da localização física. As empresas podem agora analisar dados e métricas instantaneamente, possibilitando uma tomada de decisão mais informada e ágil. Essa nova abordagem não apenas aumenta a eficiência, mas também oferece uma visão mais clara sobre o desempenho organizacional. A comunicação nas organizações também evoluiu, movendo-se de formatos formais e escritos para redes de comunicação virtual. As plataformas digitais estão permitindo uma troca de informações mais rápida e acessível, rompendo as barreiras hierárquicas tradicionais. Essa democratização da comunicação resulta em um ambiente onde os colaboradores podem interagir diretamente com líderes e tomadores de decisão, facilitando a troca de ideias e promovendo um espírito de equipe mais forte. As redes virtuais têm desempenhado um papel fundamental na quebra das hierarquias formais. O acesso direto à liderança é um fator que contribui para uma cultura organizacional mais inclusiva e participativa. Funcionários se sentem mais valorizados quando têm a oportunidade de expressar suas opiniões e sugestões, resultando em uma atmosfera de confiança e respeito mútuo. Esse ambiente propício à colaboração é essencial para fomentar a inovação e a criatividade, elementos fundamentais para o sucesso organizacional. Além disso, o principal recurso das organizações contemporâneas se tornou o conhecimento, que agora é visto como um ativo estratégico. As empresas estão investindo em programas de capacitação e desenvolvimento contínuo para garantir que seus colaboradores estejam atualizados com as mais recentes inovações e tendências do setor. Essa valorização do conhecimento não apenas melhora o desempenho individual, mas também fortalece a capacidade da organização de se adaptar e inovar. Os relatórios periódicos, que antes eram uma forma comum de avaliação de desempenho, estão sendo substituídos por relatórios virtuais em tempo real. Essa mudança permite que as organizações obtenham insights instantâneos sobre suas operações, possibilitando ajustes rápidos e informados. A utilização de painéis de controle e ferramentas de análise de dados tem se tornado comum, permitindo que as empresas monitorem suas métricas de desempenho de forma eficaz. As mudanças que antes eram vistas como eventos isolados se tornaram constantes no cenário organizacional atual. A velocidade das inovações tecnológicas e das mudanças no mercado exige que as empresas estejam sempre preparadas para se adaptar. Essa realidade tem levado as organizações a adotarem uma mentalidade de mudança contínua, onde a flexibilidade e a capacidade de inovação são essenciais para o sucesso. A cultura tradicional, que se baseava em procedimentos rígidos e resistência à mudança, está sendo substituída por uma cultura de aprendizado e inovação. As empresas estão promovendo ambientes onde a experimentação é incentivada e o erro é visto como uma oportunidade de aprendizado. Essa nova cultura não apenas estimula a criatividade, mas também fortalece a resiliência organizacional, preparando as empresas para enfrentar os desafios futuros. Com a crescente dependência da tecnologia, a capacitação contínua dos colaboradores se torna imprescindível. A formação tradicional, muitas vezes pontual, não é mais suficiente. As organizações devem investir em treinamentos regulares e em desenvolvimento profissional contínuo, garantindo que suas equipes estejam equipadas para lidar com as inovações constantes do mercado. Isso implica não apenas em treinamentos técnicos, mas também no desenvolvimento de habilidades interpessoais, fundamentais para o trabalho em equipe e a colaboração. O futuro das organizações será moldado pela capacidade de se adaptar e inovar em um mundo em constante mudança. Aqueles que abraçam as tecnologias e promovem uma cultura de aprendizado e inovação estarão em melhor posição para prosperar. A transformação digital não é apenas uma questão de ferramentas, mas envolve uma mudança fundamental na forma como as organizações operam, pensam e se relacionam com seus colaboradores e clientes. A busca pela excelência e pela adaptação às novas realidades é um desafio constante, mas também uma oportunidade inestimável para aqueles dispostos a liderar a mudança e a inovar em suas práticas e processos. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!